Aquilo que Deus vai unir, o ser humano nunca mais poderá separar. O sacramento que vocês assumem hoje vai fazer uma coisa especial com os dois. Vocês, que são Priscila e Lucas, hoje tornam-se uma só carne. Mediante a graça de Deus que vai agir em vocês. Priscila e Lucas Priscila e Lucas Priscila e Lucas O esposo e a esposa devem amar-se profundamente. Fazendo com que a felicidade de um seja a felicidade do outro. O Lucas será feliz quando conseguir enxergar a Priscila feliz. A Priscila será feliz quando conseguir enxergar o Lucas feliz. Don't you know that I choose you over anybody else? When you're not around, it's as bad for my health. I'm good on my own, but we feel of something else. You're telling me to choose up, but I already choose you. I choose you, I choose you, I choose you, I choose you, you. They say it's choose up season, finally I got a reason. And I want you, I choose you, I choose you, I choose you, I choose you. You're telling me to choose you, I 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 choose you. But I already choose you, I choose you, I choose you, I choose you, they say it's choose up season now. Yeah, 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 you, you, I choose you, everybody needs someone to hold it now, I choose you.